Olá meus amores, tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020 Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês Que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas Gente, no vídeo de hoje, olha só, eu já chego aqui com as peças abertinhas na minha mesa Olha que coisa linda, que cores maravilhosas E que combinação incrível eu consegui fazer aqui Não é a primeira vez, acho que já é a segunda ou terceira vez que eu faço essa combinação de cores aqui Unindo a cor salmão Um verdezinho aqui mesclado, que não é esse É um tom mais claro, mas eu trouxe esse aqui para fazer aqui na simulação E essa mescla maravilhosa, gente Olha só que coisa linda que ficou esse parzinho de tapetes Mais uma produção de R$19,90 E esse parzinho vai estar indo lá para Santa Catarina, gente Para Ivonete Já era, na verdade, para eu ter enviado, né? Essa produção dela, essa encomenda Porém, gente, eu não dei conta essa semana Foram muitos eventos nos dois trabalhos, tá? Nas duas escolas E... mas não tem problema, tá? Eu já entrei em contato com ela E falei para ela que assim que eu estivesse pronto eu faria o envio E no dia de hoje, em nome de Jesus, eu vou estar fazendo o envio Só terminar de gravar e ir lá mostrar para... Lá mostrar não, gente Ir lá no correio fazer o envio, tá bom? Esse tapetinho Ele mediu aí, ó 60 centímetros Cravadinho Mesmo ele descansando Ele não encolheu Graças a Deus Continua aí com os 60 centímetros de comprimento, tá? Geralmente aqui é 45 46 Deixa eu ver aqui que eu esqueci Ó 45, tá? Tá dando quase 46 E... Eu vou pesar um aqui Porque eles ficam aí padrão, né? A mesma quantidade de carreiras Não tem a necessidade, então, de eu pesar os dois, tá? Mas olha só Deixa eu ligar aqui a balança Vou colocar aqui de lado E vamos ver aqui, ó O tapetinho pesou aí 269 gramas, tá? Esse meu barbante Tanto o mesclado quanto esse salmão Ele está bem encorpadinho, né? Então dá um peso maior, tá? Então, por isso, né? Justificando aí esse peso de 200 Quase 270 gramas, tá? Então, gente Vejam só Que modelo é esse? Esse aqui É um modelo que também Graças a Deus Tenho aula aqui no canal É um modelo tostão, gente Olha só Que coisa linda Quem aí já fez o tostão? Levante a mão Muitas pessoas fizeram, né? Tem feito aí Esse modelinho tostão Graças a Deus A videoaula desse modelo Foi muito bem acessada E continua sendo, tá? Eu acredito que ele tem aí Uns 4, 5 meses, tá? De... Que ele foi aqui, né? Que foi apresentado aqui No meu canal E eu fiz a videoaula Deve ter isso Em torno disso 4, 5 meses E até hoje Tem pessoas ainda acessando Fazendo E eu vejo aí Nos outros canais E fico muito feliz Por ter, né? Um modelo aqui Que caiu, né? Na graça de vocês Vocês gostaram Vocês aceitaram muito bem A diferença da videoaula É No biquinho de acabamento Olha só, tá? Lá na videoaula Eu fiz com O ponto tombadinho Tá? Os primeiros modelinhos Eu fiz com pontos tombadinhos E É Depois eu resolvi fazer Com esse pontinho leque Então Ora eu faço assim, ó Ponto leque Nesse lequezinho aqui Dois pontos altos O picô Mais dois pontos altos Faço uma correntinha Aqui de separação E venho aqui no meio E faço o ponto baixo E ora Eu venho do leque Com uma correntinha De separação Já emendo aqui No segundo leque, tá? Então Mas é muito fácil De fazer Não é nada É complicado Olha só E gente Essa combinação Lembra o Natal? Lembra ou não lembra, gente? Essa pegada aqui, ó Das tulipas Com essa mescla Olha só, gente Que mescla linda, tá? Maravilhosa Aqui tem algumas Uma tonalidade aqui De marronzinho Aí tem bordô Umas tonalidades aqui De verde Tá? Esse aqui pode ser considerado Aqui como um goiaba Mais escuro, né? Enfim Eu acho que essa mescla aqui É uma mescla Que remete bastante Ao Natal Tá? Não sei o que vocês acham Mas eu acho isso Tá? Quem aí estiver achando A mesma coisa, né? Comente aqui Se vocês também acham, né? Que ela lembra E remete ao Natal Tá? Então Dependendo aqui Da cor que eu usar Como base Vai lembrar, né? Vai ficar aí bem Sugestivo aí Para o Natal E esse salmão Apesar de o salmão A gente não vê muito No Natal Mas eu achei Que deu um ar Um ar natalino, tá? E eu também poderia, né? Claro que eu fiz Através de uma encomenda Então eu segui aqui As cores Que a minha cliente pediu Mas Pensem só, gente Fazendo aqui, ó Um verde abacate Com essas cores Com essa cor aqui Das tulipas Ou um verde musgo Ou um bege Ou um cru Gente, vai ficar lindo, tá? Ou seja Essa mescla Entrando como um detalhe Simples, né? Porque é apenas Uma carreirinha de tulipas Mas, gente Já deixa sua cara aí Com o ar natalino, tá? Mas nada Que a cliente Não possa utilizar Em outra ocasião Então não vai ficar Um tapete Opa, chegou o natal E eu só posso ser usado Nesse evento Não, tá? Essa peça Ela vai poder ser usada Durante todo o decorrer do ano Tá? Mas vai lembrar também O natal Se a cliente quiser usar aí Nas festas, né? Do final do ano Tá? Então olha só, gente E lembrando que Essa peça de crochê Tá? Ela A cliente compra, né? A gente fala sempre assim É tapete Tapete Porém, ela pode ser Perfeitamente utilizada Como um centro de mesa Como apoio pro fogão Apoio pra bancada Colocar em cima da geladeira Enfim, gente Você usa o seu crochê Onde você desejar Porque o crochê É uma peça bem versátil, tá? Então te dá Possibilidade aí De ser De você estar Utilizando, né? Em vários ambientes Da sua casa, tá? Então não fique presa Apenas assim Ah, é tapete Então é só pro chão Não, tá? Você pode comprar E direcionar pra outro fim Pra ter outra utilidade Tá bom? Gente Tá lindo, não tá? Essa peça vai lá Pra Santa Catarina Vai pra Ivonete, tá? Eu vou terminar aqui De fazer esse Tirei o dia aqui Pra gravar todas as peças Da Ivonete Terminando os vídeos Eu vou embalar E levar lá no correio Tá bom? O vídeo foi Esse, tá? O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Continua aqui, né? Deixando o meu contato Caso vocês tenham interesse De estar adquirindo Os tapetes, tá bom? De R$19,90 E, gente Eu já quero falar aqui Uma novidade para janeiro Eu já disse isso em live Mas eu vou falar agora Aqui nesse vídeo Janeiro, tá? Então agora Já estamos hoje Dia 3 de dezembro Já vou começar a fazer A propaganda aí Pra janeiro, tá? Então vai ser O esquenta 2023 Hashtag esquenta 2023, tá? Então janeiro Eu já vou vir com promoções Em cima dos tapetinhos Aqui de R$19,90 Se você desejar aí saber, né? Lu, qual vai ser a promoção? Porque já está aí Num preço bem legal, né, gente? Muito bacana mesmo Mas, né? R$19,90 É um preço bem legal Visto que o tapete mede aí Em torno de 60 centímetros Mas, janeiro Para esquentar Já iniciar aí O nosso ano de 2023 Eu tenho uma promoção Mega especial Para todos que quiserem Adquirir os tapetes aí Da promoção, tá bom? Então tenho vários modelos, né? É, eu acredito que eu devo ter Uns 5 ou 6 modelos, né? Que se enquadram aqui Nessa promoção Então, você entra em contato comigo Não vou divulgar ainda agora, tá, gente? Nesse vídeo, o preço Aí você vai entrar em contato comigo E vai dizer Lu, como vai ser a promoção? Então, se você quiser comprar os tapetes Para revender Ou para uso, né? Próprio aí Você entra em contato comigo No número que está passando aqui Que você vai ficar sabendo Qual vai ser a promoção, tá? Já digo para vocês Que para pegar a promoção A mega promoção Você precisa comprar aí Uma quantidade, tá? De tapetes Uma quantidade determinada aqui por mim Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até amanhã, gente No próximo vídeo Tchau, tchau Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição A videoaula do Tostão, tá bom? Beijos e fui! Tchau, tchau Obrigado.